Sobre nossas vidas, confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu Pra te adorar, ó rei, tu és Foi que eu nasci, ó rei, Jesus Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos braços do Senhor, meu prazer é viver Na casa de Deus, onde flui o amor Pra te adorar, pra te adorar, ó rei, tu és Foi que eu nasci, ó rei, Jesus